Esse macaco com uma aparência bem peculiar parece ter uma barba de respeito do tipo Sr. Miyagi. É chamado de macaco do pântano ou pelo nome científico Cercópticos, Neglectus. Encontrado nas áreas alagadas da África Central, esse primata africano possui o focinho e a barba branca, um topete de cor castanho e preto, corpo com coloração cinza com as costas de cor avermelhada e... Os machos podem chegar aos 7 quilos. Possuem predadores como chimpanzé comum e leopardos.